Olá, minhas amigas, graça e paz. Aqui é a pastora Joana, direto da minha cozinha, da minha amada cozinha, lugar que eu mais amo na minha casa. E eu quero falar pra você sobre culinária, capítulo 15 do livro da Deve, o livro A Experiência do Lar. Se você ainda não tem, adquira este livro. Ele vende na Amazon, no Mercado Livre, nas Livrarias Cristãs, não é minha autoria, tá bom? As autoras é a Deve Tyrus. E a Trina. E eu quero falar com vocês hoje sobre o 15º capítulo, culinária, um valor de consideração. E eu quero te perguntar hoje, a gente sempre começa com a pergunta, como que as pessoas que estão em nossa casa se sentem quando o assunto é culinária, quando o assunto é mesa, quando o assunto é preparar um banquete? Será que nós temos preparado um banquete para as pessoas mais importantes da nossa vida? Será que nós temos preparado um banquete para os nossos amados, aquele que dorme ao nosso lado? Será que a gente tem preparado um banquete para aquele que divide uma parede, que mora no quarto ao lado? Ela vai falar o seguinte, que a culinária é um valor de consideração. Provérbios 9, versículo 2, fala o seguinte, preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Minha amada, será que eu e você temos preparado um banquete? O vinho na Bíblia, ela simboliza alegria, um banquete com alegria. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você foi numa cozinha preparar um banquete para a sua família? Preparar um banquete com alegria. Ela vai falar o seguinte, a culinária é simplificada. Minha abordagem à culinária consiste em preparar pratos rápidos e pratos simples. Então é assim que a Deve sempre cozinhou. Muitas já foram na sua casa, ela sempre preparava os jantares, os almoços, os cafés para a sua família. E ela utilizava com pratos simples. Eu até quero trazer aqui no meu canal alguns pratos rápidos. Você sabia que com três ingredientes você pode preparar um delicioso frango ao forno? Pois bem, se você pegar uma coxa com sobrecoxa, se você pegar uma sopa, um pacotinho de sopa de cebola e um pote, um vidro de maionese com esses três ingredientes, você pode fazer um delicioso frango ao forno. Se você misturar um envelope de sopa de cebola mais o vidro de maionese e fazer uma massinha e essa massinha você envolver todo o seu frango e levar ao forno envolvido com papel alumínio deixando ali em torno de uma hora assando e você tira só no final a cobertura do alumínio para gratinar aquele frango, ele vai te dar um delicioso frango ao forno. Hoje eu quero fazer com vocês uma receita também sem glúten, sem lactose e sem açúcar que é um delicioso bolo de banana com castanhas. Então assim, a gente pode ver hoje vários tipos de receitas onde você vai trazer para a sua casa e para facilitar e oferecer para a sua família o que tem de melhor. Preparar pratos simples e rápidos também são uma demonstração de amor e carinho. Às vezes para você é um prato que você foi na casa da fulana com uma receita de família, isso também pode acontecer, mas talvez isso está te sobrecarregando e você está perdendo a alegria de estar na cozinha. Nada é mais frustrante para mim que tentar a seguir uma receita detalhada com inúmeros ingredientes e pausas intermináveis. Cedo ou tarde cometo algum erro fatal e somos obrigados a comer fora. Isso que ela relata aqui no capítulo na página 206. Selecionei para você em meu arquivo pessoal receitas fáceis de preparar, saborosas ao paladar e uma apresentação super linda. Ela consegue transformar simples cenouras em belas cenouras. Com o que, Joana? Com algumas cebolas caramelizadas junto com essa cenoura cozida ao ponto. Então, assim, o que você... Aqui no livro também, a Deve, ela traz vários tipos de receitas. Eu vou até colocar aqui para vocês. Já vou... Olha aqui, desde as saladas, das entradas, sobremesas, pratos principais, carnes, massas. Então, ela te dá aqui. E eu vou trazer para você, ao longo aqui do meu canal, algumas receitas que eu trago para a minha família. Tem o meu caldinho de feijão, que é delicioso. Eu vou trazer para você alguns que eu sempre coloco na minha mentoria. Uns croissants que eu tomei numa cafeteria maravilhosa. E essa dona da cafeteria, ela foi para a Inglaterra e ela trouxe essa receita da Inglaterra. E nada mais é do que o croissant com geleia de frutas vermelhas, queijos brie, fatias de queijo brie e rúcula. Então, isso você monta um delicioso sanduíche numa apresentação inigualável, porque a combinação do queijo brie, o croissant, a geleia de frutas vermelhas e a rúcula, ele fica belíssimo. Então, você consegue sim fazer belas receitas com coisas rápidas, com coisas simples. Olha só, desejo compartilhar algumas dicas que têm funcionado para mim ao longo de anos. Ao adquirir alguns temperos e ingredientes sugeridos, você também estará encaminhada para algumas aventuras de culinária. Pode ter certeza que cozinhar em casa para sua família não precisa ser uma tarefa exaustiva. E não precisa ser demorada também. Além do que, pode ser muito divertida e pode trazer um resultado maravilhoso. Esses dias eu fiz um risoto na minha casa com presunto de parma. E as minhas meninas, elas ficaram encantadas. Eu fiz uma adaptação nessa receita e eu trouxe aqui para a minha casa fazendo com carne seca. Eu não tinha um presunto de parma e eu usei aquelas carnes secas desfiadas que você compra pronta no mercado. Eu fiz a mesma base que foi o risoto e ao invés de eu usar o presunto de parma, eu coloquei uma carne seca desfiada que a gente encontra aí nas prateleiras do supermercado. Eu a adequei. As minhas filhas falam assim, mãe, por que você não faz um curso de culinária? Estou pensando seriamente em fazer esse curso de culinária. Então eu vou trazer aqui muitas receitas neste canal que possam facilitar a sua vida. Eu sou mãe de três, sou pastora, sou mentora, tenho aqui vários atendimentos, tenho uma vida. E mesmo assim eu preciso ser intencional. Eu estava esses dias lembrando que o momento da minha vida eu saí da cozinha. E como isso impacta a vida dos meus filhos? Porque eu sempre amei a cozinha. Eu sempre amei estar na cozinha. Mas foi um momento muito difícil da minha vida que eu saí da cozinha. Um momento de onde eu fiquei muito deprimida. Onde eu tive ansiedade. Então assim, e eu acabei me recolhendo. E Deus, graças a Deus, Ele me resgatou. E Ele restaurou este tempo à cozinha. Por quê? Porque isso aqui é uma atitude de amor. É uma atitude de amor àqueles que a gente ama. A atitude de amor. E é como eles vão se sentir amados. Porque como nós vimos no capítulo, das personalidades, dos temperamentos, das linguagens de amor, conflitos familiares, como as pessoas têm se sentido amadas dentro da nossa casa. Porque você, às vezes, pode estar amando de uma forma. Mas a pessoa não está compreendendo o amor através da sua vida. Por quê? Porque a sua atitude de amor não está alcançando o coração daqueles que estão à sua volta. Cozinhar sem receita. Cozinhar sem receita acelera todo o processo. Como eu falei aqui de uma forma muito rápida. Três ingredientes. Coxa com sobrecoxa. Creme de cebola e maionese. Você não precisa nem temperar. Então são três ingredientes que eu não preciso nem de receita, que vai me entregar um prato maravilhoso, que eu vou precisar aí de um acompanhamento, um arrozinho branco, uma salada verde. E fechou. Eu tenho um almoço, inclusive, de domingo. Um almoço delicioso. Então a gente precisa dessas receitas, desses pratos que eu não preciso, claro. Alguns você vai precisar consultar a receita. Mas você precisa ter esses pratos práticos. Enquanto preparar bolos, tortas e biscoitos é uma ciência, pois requer medidas e medidas exatas para os resultados perfeitos. Cozinhar é uma arte. E eu vou um pouco além com você. É uma arte de amar. É uma arte onde a pessoa vai se sentir amada. Claro, nada te impede de pedir uma deliciosa pizza, arrumar a mesa, colocar um suco para desfrutar deste tempo. Mas será que eu não consigo ir um pouquinho além? Esse método de cozinhar lhe permite preparar muitas refeições nutritivas e de formas rápidas e econômicas. Em pouco tempo, você descobrirá que cozinhar sem receita é aprender por tentativa e erro. Permita-se errar. Às vezes você fala assim, Ai, Joana, mas eu não cozinho. Ai, eu não dei para isso. Mas algumas receitas, que sejam um delicioso omelete. Alguns pratos, eu preciso ter em mãos para que eu possa desenvolver o amor também aqui na minha cozinha. Então, nós precisamos estar cientes que alguns erros acontecerão. Talvez o seu bolo de carne com amendoim não tenha feito sucesso com a sua família. Incentivo-a a tentar outra vez. A sua família será abençoada da próxima vez. E sabe o que eu penso? Nós podemos resgatar algumas receitas da nossa família. Quais receitas marcaram a sua vida? Marcaram a sua infância? Talvez a minha realidade e a sua realidade não se adeque à realidade da Dev, que é uma norte-americana. Mas quais são as receitas que impactaram a sua infância? E como que isso pode ser resgatado? E se tornar como história? Trazendo a sua história para a sua mesa, com a sua família. Então, eu estimulo você a buscar uma receita de bolo, a uma lasanha, uma macarronada, um frango. Alguma receita que resgate os valores e a memória afetiva da sua infância. E que você possa trazer para os seus filhos. Amém? E ela vai falar de algumas combinações de alimentos e temperos. Tempero para carne vermelha. Ela vai falar assim, eu uso sempre sal e pimenta do reino. Pimenta calabresa para dar um sabor ao condimento. Tempero pronto com alho, cebola, sal e ervas. Sal com alho e alho poró. Temperos para frango. Sal e pimenta do reino. Vinho, gengibre, páprica, cominho, alecrim, tomilho. Temperos para o cordeiro. Cordeiros tem que ter um bom vinho, gente. Por favor, eu não tomo vinho. Sou abstêmica. Mas vinho na minha casa hoje é o ingrediente que vai ter que ter. Por quê? Porque nós amamos cordeiro. E você cozinhar, você assar, temperar, marinar esse cordeiro. Você precisa ter um vinho, tá? Um vinho tinto. Sal e pimenta do reino. Orégano, hortelã fresca. Temperos para carne de porco. Sal e pimenta do reino. Sal com alho. Tempero para churrasco. E as excelentes ideias, né? Ela coloca aqui para não acender o forno. Então, para um preparo rápido. Use fatias finas de carne vermelha. Frite na frigideira com um pouco de azeite. E esse método de cozimento leva menos tempo do que assar uma carne. Leve e corte batatas vermelhas em pedaços pequenos. Ela vai falar. Cozinhe em água até ficarem bem macias. Escorre e amasse. Acrescente uma cebola caramelizada e picada em cubos em cima. E algumas cebolinhas fatiadas. Acrescente manteiga e sal e pimenta ao gosto. E para deixar ainda mais delicioso, coloque um alecrim fisco. Eu gosto de fazer as batatas aos murros. Que ela acompanha tanto com peixe quanto frango. E ela é muito simples, essas batatas aos murros. Você vai cozinhar a batata inteira. E com casca. Você vai higienizar bem essa batata. Você vai cozinhar com sal e azeite. Depois que ela estiver bem macia, você vai escorrer. Você vai levar ao forno e você vai esmurrar. E depois que você esmurrar, você vai acrescentar o azeite de oliva e um pouquinho de pimenta do reino. E você coloca para dourar. Gente, essa batata, ela fica fantástica. E acompanha o frango. Acompanha o estrogonofe também. Amém? Amém ou não amém? Por quê? Porque a arte de cozinhar é o que vai trazer, muito provavelmente, a sua família ao redor da mesa. Talvez a nossa família está acostumada a almoçar em restaurante. Está acostumada a uma comida pronta. Mas o que eu faço enquanto eu preparo? Quanto amor eu dedico? E o olhar da minha família para este tempo que eu estou na cozinha? Então, alguns passos práticos. Experimente uma receita nova sempre. E você pode compartilhar aqui comigo no canal do YouTube se você tem aí alguma receita prática. Com poucos ingredientes, como essas batatas aos murros, como o meu frango no creme de cebola e na maionese. Então, assim, se você tiver alguma receita, compartilha. Ou me marca no Instagram. Eu vou adorar cozinhar a sua receita. Faça uma relação dos ingredientes necessário. E acrescente esses ingredientes na lista, na sua lista de compra. Talvez você fale assim, nossa, Joana, nunca pensei em experimentar receitas novas. Permita-se. Talvez você vá descobrir algo que está aí oculto dentro do teu coração. E dependendo se você é um colérico, né? O colérico, ele recarrega as suas energias enquanto cozinha. Você sabia que para o colérico, o cozinhar acalma? Porque ele se acalma e ele recarrega as suas energias enquanto faz os trabalhos manuais. E o cozinhar é um deles. Compre um utensílio novo para a sua cozinha. Ele te inspirará a usá-la de criatividade e criar um prato inédito. Então, pense o que você pode trazer que vai trazer beleza ou que vai trazer facilidade no tempo de preparo. Tente preparar uma refeição sem usar receitas. Siga as minhas diretrizes para preparar o molho ou use temperos simples apropriados. E você vai ter que no final, a Dev vai te dar uma infinidade de receitas. Tudo fica mais saboroso com uma bela mesa arrumada. Então, assim, que a gente possa, que esse vídeo possa marcar a sua vida. E eu quero te encorajar. Sim, você pode. Você pode cozinhar. Sim, você pode ir além pela sua família. Sim, eu profetizo sobre a sua vida. Que você viverá dias extraordinários em nome de Jesus ao redor da mesa. Que uma graça sobrenatural venha sobre a minha vida e venha sobre a sua vida. E que você possa desfrutar de tempos inesquecíveis, marcando a sua geração e as gerações seguintes através da culinária. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu quero te convidar agora a fazer um delicioso bolo de banana muito simples. Que você pode, inclusive, servir para aqueles que são intolerantes à lactose, intolerantes ao glúten. Porque ele não tem absolutamente nada de lactose, não tem nada de glúten. E também não tem açúcar. Ele vai banana, aveia, ovos, óleo de coco, castanhas, canela e um pouquinho de azeite de oliva. Então, vamos comigo? Vamos aprender? Então, no próximo vídeo, você vai ver como que faz esse bolo de banana delicioso. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.